Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tido retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda, deixa só no vá Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção O bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho Ativa o sininho e tamo junto Seguinte mano, tamo aqui no GTA Santos Trazendo mais vídeos pra vocês Essa semana aí vamos voltar a postar 3 vídeos por dia Certo rapaziada, e é o seguinte mano Tamo com essa 150 tona aqui Não vou postar rapaziada Não vou postar mais vida real de GTA Santos Agora vai ser só vídeozinho assim, GTA Mods Vou dar uma diferenciada Tipo um dia eu vou trazer GTA Santos aí GTA Mods, outro eu vou trazer No GTA 5, certo rapaziada Vou tentar trazer uns conteúdos diferentes pra vocês aí Pode crer Mas hoje nós tá com essa 150 aqui ó Aqui tá padrão rapaziada Motorzão, carburado, certo Tá com o gemotinho aí Só tá com o CDI de corte, certo rapaziada Sacamos do retrovisor Ó, toma Ó o tiozão Tiozão, tiozão, tiozona Ó o cara dos correios lá rapaziada Dá atenção Hoje ele tá entregando de CBR Deu um conflito ali os dois ó Mas é o seguinte Sacamos do retro Sacamos da placa, certo rapaziada Só não sacamos da traseira Porque aí é foda né meus parceiros Mas ainda já tá sem cap Tá daquele jeitão Tem que ser ó Skinzona Já que dá open star Uma escrazinha Não é que tá bigode A gente tá ligado Parou, já sabe É vapo né rapaziada Vambora Vamos fazer um peãozinho aqui básico Depois eu vou sonar as três estrelas aí E é marcha Toma Ó É, nós mandamos o suporte Lá dos rock Olha os rock Olha os cara Oxi Olha o pipoco rolando aí Aê lasqueiro Vambora rapaziada Vamos fazer um peãozinho Vamos mandar aquele grau básico Certo Pra você que não me segue no Instagram ainda Já segue aí que vai ter a descrição E é marcha Ó Já manda aqui de pezão já É, Lugimotão Tá cantando hein rapaziada Pode comentar aí mano Algumas motos aí Pra eu tentar trazer um próximo videozão Aqui de GTA Mods Que eu vou tá trazendo Pode crer Rapaziada Eu vou tentar deixar o download pra vocês Certo Ó, Massa Virona Vou tentar deixar o download pra vocês É porque é o seguinte mano Se eu colocar na descrição do vídeo E o YouTube vai meio que Frecar meu vídeo Tá ligado Aí eu vou tentar deixar fixado aí No primeiro comentário Nossa, tá forçando Ave Maria Ó o Drift, ó Vambora Acompanha rapaziada Aquele jeitão hein Driftzão Ó Ai Pensei que ia bater agora de frente Com essa vira aqui Toma Ó, tá com CD de corte CDizão de corte E vambora hein rapa Daquele jeitão De motão Meu Deus do céu Tinha que ser logo furado né rapaziada Pra dar aquela Chavaiada E a gente tem que ser né Tá suave Acho que eu já vou sonar as três estrelas hein rapa Ó Procurado Pedi livro de procurado Ficou com Quatro Mano Quatro estrelas Parce Vambora Denacionou Ó Ó a rota já vindo na bota já Ó O cara passa por cima hein Ai meu Deus Nossa senhora Calma lá Fih Os caras vêm comacionados Fih Dizão Opa aí rapaziada Fugona hein Bicho Ó Ó os caras Os caras vindo ó Ai meu Deus Nossa O cadetão Meteu do louco agora hein Meu Deus do céu Cadê te ver todo louco agora hein Rapaziada Ó Ó A rota A rota A rota Toma Ixi Arrubou agora hein Picou Logo tá sério agora hein Vambora Deixa o like hein Se não deixou Se é novo Se inscreve Ativa o sininho E é três vídeos por dia aqui no canal hein Um às Dez e quarenta e cinco Da manhã Certo Arrubou Outra Uma hora da tarde E outra sete horas da noite Certo Então pode trazer três horas no canal aí E vai ter vídeo novo pra vocês mano Vambora Acompanha Ó Ó Dá dessa Fih Dá dessa não Fih Vambora Ó o grauzão ó Ó Já era Já era os caras Ixi Já ia falar Já era Ó Ó Os caras aí Os caras abraçando Tudo Batendo Deus do Deus Vambora Ó Vamos mudar o tempo aqui É rapaziada Acho que foi perdido Concluído hein Só tô escutando o barulho da sirene Ó A rota Vindo na bota Fih Esqueça É o menor É o menor do bar Esqueça rapaziada Vambora Vamos mandar aquele grau Ó Ah vixi O rasqueirona tá indo nessa hein Fih Suportão também Fih Ave Maria O monte vai ficar como Suportão disso Fica verdadeira Já era rapaz É fuga Concluída com sucesso Ó Vai Luto Concluída com sucesso É isso Vou encerrar por aqui Nossa Se você gostou do vídeo Deixa o like pra nós E é marcha Ai meu Deus Perdido Vambora É marcha Rapaziada